No vídeo de hoje, eu e minha amiga Bia vamos nos enfrentar num desafio no cara a cara Só que está valendo um iPhone ou um Airpods Já comenta aí embaixo pra quem você está torcendo e vamos começar esse desafio Então vamos começar esse cara a cara Vai ser um cara a cara diferente porque temos aqui aplicativos e famosos E pois é Bia, eu vou estar apostando com você o meu Airpods Pro E eu vou estar apostando o meu iPhone 11 Bom, então tá feito E eu já te avis logo que no cara a cara Só melhor, hein Ai meu Deus do céu, vamos ver Quem vai começar? Eu Dola C já 4, 9, 9 Quem pediu ímpar? Quem pediu ímpar? Pode começar, vai Vamos começar pelos aplicativos Eu vou deixar abaixado a necessidade E pode sortear o seu aplicativo Eu vou pegar o meu bem aqui do meio pra dar sorte Tá, vamos lá Quem começa? Vai você, vai Seu aplicativo é um jogo? Não O seu é uma rede social? É, é uma rede social Ai meu Deus É? É? É, não sei É uma rede social É Ai meu Deus, tá Você sobe Eu não sei agora Eu não sei agora o que é, o que não é Eu tô considerando que ser rede social Qualquer rede que você possa compartilhar alguma coisa Compartilhar alguma coisa Tá bom, vai Vamos lá Sai Tá bom Você faz compras na sua rede social? É uma rede social de compras? Não é focada nisso Mas Dá pra fazer sim Tem um esqueminha de compra e venda lá Tá Então eu vou abaixar Esse aqui Esse aqui pra mim é totalmente de compras Vou abaixar esse que é de compras Esse aqui é de compras Esse aqui é de compras Esse aqui é o meu Esse aqui é de compras Cara, esse aqui Ele é de compras também Não é possível Isso aqui é de compras, não é? Tipo Gente, é isso pra mim é de compras Eu vou abaixar E eu tô confiando muito que esses que eu baixei Realmente são Não são dela, né? Porque pra mim isso é de compras, gente É de que? Não é da entretenimento Tá bom O seu Ele dá pra escutar música? Não Não? Não Esse aqui com certeza Com certeza É, tira, vai O seu é uma plataforma de streaming? Então tipo, ah Não Não é plataforma de streaming? Tá Vou abaixar Olhem os que eu estou abaixando Eu vou abaixar isso aqui Isso aqui é plataforma de streaming Isso aqui é plataforma de streaming Isso aqui é streaming Isso aqui é streaming Isso aqui é jogo O seu Dá pra fazer gameplay? Não A sua plataforma Ela Você consegue fazer ligações Através da sua plataforma? Uhum Dá sim Tá Você não faz ligações aqui 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 Eu só vou deixar esse Porque tá Tá meio empatado, né? Porque ela tá com 4 em pé Eu tô com 4 também Mas lá Ai, gente Tô muito nervosa Com medo de ter abaixado errado Eu tenho quase certeza Que eu abaixei errado Tenho quase certeza Pior que eu também tô achando Que eu abaixei errado Mas vamos lá O seu aplicativo É de compartilhar foto? É É Você compartilha Mas compartilha ele Então, né Tchau, tchau O seu aplicativo Ele é focado em comunicação? É Se a gente tá falando A mesma comunicação Não é nem isso Nem isso Seu é focado em Trocar mensagem? Não Só me sobrou um agora Eu falo agora ou é você? Pode falar Você é o Pinterest Não Tá Eu tenho direito a mais uma pergunta O seu Ainda é bastante usado hoje em dia? Não Ele deu uma chachada O seu é o Skype? Não Não é o Skype? Não é o Skype Não é o Skype Qual que é o seu? Eu sou Facebook E eu sou o CapCut Uma rede social É, uma rede social Você pode postar os vídeos que você faz lá É Caraca, eu tô Ai, eu não acredito O Facebook foi um dos últimos que eu baixei Sobrou o Facebook, Instagram, Skype e Telegram O CapCut já foi há muito tempo Já foi pra baixo Ai Quando eu perguntei de comunicação Eu achei que você tava falando tipo De ser focado Porque o Skype é só pra ligação E o Instagram É tipo WhatsApp Eu não me liguei nisso Então essa rodada do Chamosa Vai ser meio que uma rodada decisiva Pra ver quem vai ganhar de fato o jogo Vamos lá Vamos ver Eita Então vamos lá E eu vou sortear o meu Pra pegar esse segundo aqui Que me chamou a atenção Bom, vamos ver Eu comecei na outra Então vai, pode começar Ai, ai, tá bom Você é... Você é criança? Não Não é criança Ai, tchau, tchau Adoro você O que mais Eita, sobe Não Tchau, tchau E agora? Tá bom, vai Seu personagem é um homem É É? É um homem Tá, então eu tenho que abaixar as mulheres Abaixar aqui, abaixar aqui, abaixar aqui Abaixar aqui Abaixar aqui também Aqui, esse aqui é o meu Então eu vou abaixar Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher Mulher e mulher Hum, você tem cabelo loiro? Não Não Vamos embora Vamos, titi, tchau Isso aí é o que agora? Não sei Isso aqui Ah, vamos embora também Tchau Tem mais loirinho aqui? Acho que não Tá O seu personagem tá com algum acessório na foto? Então, por exemplo, uma touca, um óculos? Tá Tá assim? Tá com acessório Com acessório Tá, então vem cá Eu vou tirar Esse aqui está sem acessórios Esse aqui está sem acessórios Esse aqui está sem acessórios Esse aqui é um acessório Então eu vou deixar Acessório, isso aqui eu tô em dúvida Eu vou tirar também Você tá usando blusa preta? Não Não? Cal Adiós Tá, vamos Seu personagem está usando blusa na foto? Não Ai meu Deus, tá bom Vou saber o que você manda a vitória Você é homem Sim Ah, mas agora eu já perdi muito Seu personagem tem alguma tatuagem aparente nessa foto? Sim É Ei Não Não Confundi Seu personagem é o Felipe Neto? É o Felipim E eu Ganhei esse jogo Vai, você quer tentar adivinhar quem é o meu? Você é orelhudo? Não Você tá com blusa? Não Sem blusa Você tá de óculos? Não Você é o... Luiz Acertou Mas como eu já ganhei O ponto veio pra mim Valeu de nada então Luiz Eu achei essa rodada bem divertida Porque assim Mesmo eu perdendo na outra Eu fico muito ligada no mundo dos youtubers Então eu consegui ganhar Mas a gente pode fazer uma revanche Eu topo Porque nossa Parece fácil Mas eu juro que isso confunde muito, tá? Como prometido, né? Eu sou uma mulher de palavra Como é que eu beber? Obrigada Agora eu tenho não só um iPhone 11 Como um AirPod Pro Já que ela não ganhou O AirPod Pro Traem pra mim também Então se vocês quiserem uma revanche Deixa muito like nesse vídeo E já se inscreve no canal agora Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri